Paz de Deus com todos, irmãos. Uma ótima tarde, uma ótima noite a todos. Paz de Deus, irmãos. Uma ótima tarde a todos vocês. Irmãos, mais uma vez estamos aqui para louvarmos a Deus. Irmãos, vamos louvar a Deus com o hino 392, depois o 394. Vamos. Com Jesus a esperança. Com Jesus a esperança caminhemos com o Senhor, todos firmes, jubilando em seu amor. Com o tom da fé iremos junto a Cristo, o Redentor, a eternal Jerusalém. Novo e nos cantaremos ao poder divinal, o sumir milagre, a terra eternal. Sua face lá veremos em seu rio, sim igual, a eternal Jerusalém. Com Jesus, que é o guerreiro, perejemos com o calor, resistindo ao assunto tentador. Sustentados pela fé, sustentados pela fé, sigamos nosso Redentor, a eternal Jerusalém. Novo e nos cantaremos ao poder divinal, o sumir milagre, a terra eternal. Sua face lá veremos em seu rio, sim igual, a eternal Jerusalém. Com Jesus a nossa força lutaremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, sim igual, a terra eternal. Com Jesus a nossa força lutaremos em seu rio, venceremos 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 em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Com Jesus a nossa força, o Senhor, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio, venceremos em seu rio. Só Ele é Deus a toda criação Tudo Ele vem com luz e perfeição Tudo Ele fez com luz e perfeição Quantos irmãos a Deus nos castigar E nossa fé em Deus depositar Ele vai de grande compaixão Dê-los também, Deus diz em que se são Ó Celestial, o susto sentirá Dentro de si, Deus exhumilará Eis, vem aqui, dirá o Criador Ao Seu fiel, estamos sempre bons Glória a Deus Deus abençoe, irmãos, a paz de Deus Até o próximo vídeo E aí 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 E aí